E aí Ah A mesma coisa de sempre Pai só fica nos barra bebendo Tá sentindo o dom tempão Nunca foi no médico O senhor sabe como ele é Agora tá aí Ó o senhor se preocupa Tá muito aqui esperando o médico Deixa chacal Ó o médico Boa tarde senhor O senhor O senhor que eu tenho dado a vocês É nada de cabelo Meu Deus Nós temos tudo Mas infelizmente O senhor acredita que a produção de vocês O senhor se acalma 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 Que eu já aprendi A aula Vocês podem ficar nessa terra de vocês aí Muito embora as abasão são isso Porque quando eu aprendi Porque quando eu aprendi Eu sou pai Eu passei as terras Deputamente Mas a gente tá sabendo Então vai ser o seguinte Isso é só pra garantir vocês Vocês podem ficar à vontade Nas terras Tranquilho Por isso que eu fiquei com as terras Mãe Como é que é Eu sempre disse o senhor pai Vai parar com a graça de Deus Que o jovem e o jovem E a cada mulher Mas você sabe Você sabe Ele não Cadê o homem Você sabe Mãe A senhora podia fazer isso Então ela sabia de tudo Ela não contou nada Agora lá não tem nada Mãe A senhora vai parar as cegas A senhora vai parar as cegas A senhora vai parar o meu A senhora vai parar o meu A senhora vai parar com o tio E a senhora vai parar a gente Isso não é justo Isso quer dizer que a senhora Esse pedido Agora você tá se metendo o que Aqui na conversa Não sei nem da família Mãe A senhora vai parar a cegas Mãe Mãe Você não tem o que Eu te abraço na safadinha Tá nervosinho por quê? Só porque essa garganta, esses idosos não tem nada É um pé, a paz, um barão Eu não tenho dinheiro Eu não tenho dinheiro lá dos idosos Eu quero esses idosos É o valor dele Tá bom Aqui, ó Eu tô grávida É golpe do baú É isso? Foi um golpe do baú que deu errado É isso? Porque esses idosos não tem nada Por favor Quem te quer não tem dinheiro? Pelo amor Pelo amor Pelo amor Pelo amor Pelo amor